Em Coríntios Aleluia a Deus Na verdade Eu me expressei De uma maneira eu me pretendo mudar a expressão Segundo a carta de Paulo Aos Coríntios Porque sinceramente Eu não sei se ainda tem igreja lá Aleluia Nós vamos ler A parte A Apenas Que diz assim Podemos proceder na leitura, meus irmãos Amém? É capítulo 12 Meu Deus, é por isso que eu vi os irmãos olhando pra mim assim Eu fiquei até assustado Porque ninguém com o nome Me perdoe Primeiro Coré Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9 É porque como eu avisei no domingo Consegui, né? Safada Então, segunda carta de Paulo Aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 Eu quero avisar aos amados irmãos Eu vou fazer aqui Uma introdução De, provavelmente Três ministrações Em cima desse tema aqui Tá certo? Então, hoje nós vamos fazer Uma introdução Dessa reflexão E vamos ver O que o Espírito Santo de Deus Há de nos conceder Adoravante Então, vamos lá A parte A diz assim Então, ele me disse A minha graça Te basta Amém Então, é assim Aleluia Amém Aleluia Glória ao seu nome Amém Compare-se O seu nome Aleluia Glória a Deus Na verdade, amados Aventura desse texto Ela é tão empolgante Que a gente fica com aquele gosto De fazer a leitura Do texto inteiro, não é? É um texto maravilhoso A minha graça Te basta Mas eu Vou ficar aqui Eu vou resistir A tentação De continuar a leitura Porque A continuação Da leitura Ela virá No futuro No momento profício Então Nós queremos Com base nessa leitura É declinar A seguinte pergunta Por que, Senhor A tua graça Me basta? Eu estou Perguntando Ao Senhor Ele está me dizendo A minha graça Te basta E eu estou Perguntando Ao Senhor Quem somos nós? Mas nós temos Liberdade Com muita reverência Muito respeito A Jesus Reconhecendo A sua grandeza A sua majestade A sua glória A sua soberania Reconhecendo O seu senhorio A sua santidade A sua justiça A sua verdade A beleza Da sua pureza Da sua pureza Não é? Jesus é digno De nossa Total De nossa plena Reverência Glória a Deus E amados irmãos Nós Temos essa liberdade Para perguntar Para perguntar Ao Senhor Senhor Por que A tua graça Me basta? Embora Nós já Tenhamos Escutado Muitas ministrações E muitos momentos Em que Pregadores Se fizeram Valer Desse texto Bíblico Em suas ministrações Para referenciar Aquilo que estavam Portanto Desplanando Para a igreja Fazendo citações Nesse texto Mas nós queremos Mergulhar nele Hoje De uma forma Diferente Olhar ele Olhar para esse texto Com um olhar Diferente Não é? Alguns Olham para esse texto Com um olhar Bem aberto Com os olhos Bem abertos Calados Não é? Outros Olham para esse texto Com um olhar Veio de água Não sei se alguém Aqui já olhou Para esse texto Com um olho Veio de água Né? Outros Olham para esse texto Com um olhar Assim De quem está sorrindo De quem está Cheio de gratidão E outros Olham para esse texto Dando uma piscadinha Para ele Né? Oi Como é bom ter você aqui Texto, não é? Como é bom ter você Texto Como foi bom Essa palavra Dada por Jesus A minha graça Te basta A minha graça Te basta Meus amados irmãos Eu preciso De primeiro momento Falar alguma coisa Para os irmãos Acerca Da carta Que Paulo está escrevendo Aqui Não é? Então Enquanto na primeira Carta Aos coríntios Paulo trata De assuntos Relacionados A questões Doutrinárias Éticas Aumentando Portanto Essa defesa Essa defesa Assuntos Então Paulo agora Nessa segunda Carta Ele vai se utilizar De alguns Argumentos E também Mostrando Como Algumas Manifestações Suas experiências Com Jesus Apresentadas Amas Mas também Que corrigem Que traz O filho A uma disciplina Corretiva Para melhorar Os passos E crescer Se desenvolver Se amadurecer E ter Prosperidade No futuro Também Ele Vem no seu Primeiro ponto No seu primeiro Objetivo Provar Que sua capacidade Foi dada Por Deus Para cuidar Deles E lhes conduzir Para o céu Paulo mostra Paulo em sua Argumentação Ele mostra Para aqueles irmãos Dizendo em suas Palavras Olha O que eu tenho Não foi dado Por homem algum Mas foi dado Pelo Espírito Santo O que eu recebi Como ele diz Lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Ele está dizendo O que eu recebi Não foi de carne Nem do sangue Eu recebi de Deus Eu recebi do Senhor Olha o que está dizendo Para a igreja de Coríntios Não é? O segundo Propósito O segundo ponto Aqui dos seus Objetivos Foi contestar Ardentemente Fervorosamente E desmascarar Os falsos apóstolos E falsos obreiros Que estavam Tentando colocar a igreja Contra a sua autoridade apostólica E também distorciam Os ensinos de Paulo Tinha lá na igreja De Coríntios Um grupo de obreiros Que estavam criando Que estavam criando Uma situação na igreja Para Paulo Paulo estava Tendo dificuldade Com aqueles homens lá E Paulo agora Na segunda carta Ele vem agora Combater Esses falsos Obreiros Esses falsos apóstolos Que estavam Na igreja E que estavam De alguma maneira Muito sutil Tentando Dividir a igreja E colocar a igreja Contra Paulo Mas Paulo tinha O cajado na mão Amado Paulo tinha Um santo de Deus Na vida dele Paulo tinha Autoridade apostólica O Espírito Santo Estava sobre a vida Daquele homem Quando ele abria a boca Ou então Quando ele Melava A pena Na tinta E começava a escrever Eu posso aqui dizer Irmãos Era o próprio Deus Escrevendo Através de Paulo Paulo tinha uma autoridade Muito grande Não é à toa Que Paulo vai escrever Treze cartas Do Novo Testamento Dos vinte e sete Livros do Novo Testamento Treze É de Paulo Passe aí Praticamente cinquenta por cento Do Novo Testamento É do apóstolo Paulo De tamanha grandeza Era a presença De Deus Para aquele homem A sabedoria Que Deus Deu àquele homem De tal maneira Que o apóstolo Pedro Em uma de suas cartas Ele vai dizer Que os Escritos de Paulo São tão Complexos E exige-se Uma atenção Tão delicada Que há pontos Difíceis De se entender Tamanha Foi a sabedoria Dada àquele homem E a sabedoria Dada a Paulo É tão grandiosa Que quando a gente Lê o livro De Romanos A gente percebe O tamanho Da sabedoria Que Deus Deu para aquele homem Quando ele vai tratar Quando ele vai tratar Acerca da questão Da justificação Pela fé Na carta Aos romanos Não é? E foi esta carta Aos romanos Que levou Martinho Lutero A se converter De verdade A Jesus Cristo E a esquecer Irmãos amados Aquelas indulgências Que ele era Que ele ensinava Que ele aprendeu E ele ensinou A muitos Mas Deus De um dia Abriu a mente Dele E ele percebeu Que salvação Não é por meio Das obras É pela fé No Filho De Deus O terceiro ponto A se destacar Aqui dos objetivos De Paulo Para esta igreja Em sua escrita Foi de repreender A minoria Dos irmãos Da igreja Que estavam Se deixando Influenciar Pelos opositores De Paulo E que não E que não Acatavam Suas orientações Pastorais Se vocês Pararem Para fazer Uma análise Tanto na primeira Carta Como na segunda Carta De Paulo aos correntes Os irmãos Vão perceber Principalmente Lá na primeira Carta Quando Paulo Vai tratar Acerca da divisão Que havia Naquela igreja Havia uma divisão Entre aquele povo Havia um grupo Lá Quatro grupos Entre aquela igreja E diga-se de passagem Que o pior grupo É aqueles que se diziam Ser de Cristo É aqueles que falavam Assim Eu faço o que Deus manda Eu não estou aqui Para obedecer ao homem Esses são os piores Que existem na igreja Porque amados Pessoa Que é espiritual De verdade Pessoa que conhece Bíblia de verdade Pessoa que tem O Espírito Santo De Deus De verdade Na vida Ele não vai ter A audácia A pedulância De falar Uma coisa dessa Porque sabe Que se Deus levantou O apóstolo Paulo Foi Deus Que levantou E é incontestável Deus está na vida De Paulo Se foi Deus Que levantou Pedro É incontestável Nós estamos vendo Deus está na vida De Pedro Não adianta Bater de frente Com Pedro Se Deus levantou Barnabé Não adianta Se manifestar Contra Barnabé Está lá A unção De Deus Está na vida De Barnabé As provas Estão aí O Espírito Santo Está usando Barnabé Se Deus Levantou José Wellington Bezerra na costa Não adianta Se levantar Conta Está lá A unção Está na vida Dele Se Deus Ungiu E levantou Daniel Berg E Gunar Vingre Para poderem Serem os fundadores Das assembleias De Deus Lá em Belém Do Pará Não adianta Ninguém Vindo da esquerda Nem da direita Nem por trás Nem pela frente Nem por cima E nem por cima E muito menos Por nós Para se levantar Contra os ungidos De Deus Porque vão ser Envergonhados Porque se essa obra É de Deus Vai prevalecer E prevaleceu Não adianta Querer se levantar Contra Martinho Lutero Enquanto ele Não pregar As 95 testes Na porta da igreja De Roma Ele vai permanecer Vivo Enquanto ele E ele vai morrer De morte natural Não adianta Querem se levantar Contra o Jorans Ele vai pregar A palavra Até o dia Que Deus determinar Aí ele Pela permissão De Deus Não vai poder Matar ele Na fogueira E ele vai morrer Ele vai estar lá Olha vocês Vocês me matam Muitos homens Deus levanta o Jorans Aqui Deus levanta o Jorans Aqui Deus levanta o Jorans Se matarem Martinho Lutero Aqui Deus levanta o Jorans Martinho Lutero Lá A obra de Deus Que enfrentar o Jorans Que enfrentavam Sob o Jorans Sob o Jorans Que enquanto o Mestre Com seu sangue Jorrando E escorrendo Pela rua Direito de Jerusalém Enquanto carregava A sua cruz Cada conta do sangue De Jesus Era uma semente Na terra Cada conta De Jesus Que pingava Na terra Era uma semente Na vida Ali Haveriam de nascer Filhos da vida Quando Jesus Termina de A sua trajetória Missionária Quando Jesus Termina A sua trajetória A sua obra A sua obra triunfal A sua obra Magnífica Histórica Os seus apóstolos Dão continuidade E Jesus disse Eu sou a videira Verdadeira E vós sois os ramos Os frutos Que eu dei E vocês também vão dar Quando mataram Paulo Quando mataram Pedro Quando mataram Os nossos irmãos No colégio de Roma O sangue deles Que caiu na terra Também gerou Outras vidas Quanto mais Matava O povo Se levantava Contra os ungidos De Deus Mais a obra De Deus Prosperava Não adianta Não adianta Bater de frente Com aqueles Que Deus Levanta Não adianta Eu estou escutando A voz do Espírito Santo Dizer A voz de Jesus Branda A voz de Jesus Poderosa A voz de Jesus Redumbante A voz de Jesus Gloriosa A voz de Jesus Majestosa Voz de rei Dizendo A minha graça Te basta A minha graça Te basta A minha graça Te basta Como quem disse Paulo Senhor Está difícil Está doendo Eu estou Angustiado Jesus Está dizendo A minha graça Te basta Oh, irmãos Eu estou segurando Aqui Eu tenho tanta coisa Para dizer Dentro dessa Mensagem E eu quero Com a ajuda Do Espírito Santo Te provar Bíblicamente Que você Não precisa De mais nada Nessa vida A não ser A graça A não ser A graça Até nós Terminarmos Se não hoje Mas nas próximas Eventualidades No próximo encontro Aqui Deus nos dará A graça E você vai perceber Que a graça Te basta Irmãos Tem uma quantidade De gente aqui Pedindo tanta coisa Para Jesus Está aqui Um monte de gente Pedindo um monte de coisa Para Jesus Aqui Suplicando Tem gente aqui Implorando Tem gente aqui Falando Jesus Jesus Entra com socorro Jesus Faz isso Jesus Responde a minha oração Jesus O Senhor está vendo tudo Jesus Me ajuda A minha curta A minha graça Te basta Você não precisa De mais nada Jesus Está dizendo Para você Nessa primeira Etapa Da mensagem Você não precisa De mais nada Não corra Para a esquerda Não corra Para a direita Não se desespere Porque a minha graça Te basta Te é suficiente É por meio dela Que as coisas Vão acontecer Por que a tua graça Vamos continuar Com muita objetividade Não é Então o quarto Ponto Foi Paulo agora Reafirmando Sua integridade E sua autoridade E sua autoridade Como apóstolo Para com a igreja Ele provou Que estava sofrendo Por Jesus Cristo Lá em Galatas Ele vai dizer assim Ninguém me incorrote Ninguém me inquiete Porque eu trago No meu corpo As marcas De Jesus Cristo Antes de prosseguir O Espírito Santo Falou comigo uma coisa Aqui agora Eu quero lançar O Espírito Irmãos Quantos acreditam Que o Espírito de Deus Está em mim Sobre mim E através de mim Aqui nesse momento Eu falo isso Com muita ousadia Glória a Deus Eu estou aqui Cheio Do Espírito de Deus Glória a Deus E o Espírito Santo Eu ia prosseguir O Espírito de Deus Falou comigo aqui Faça essa pergunta E eu vou fazer A pergunta Que o Espírito Santo Manda fazer Para você E para mim também É esta Você acha Que está difícil Para você Essa é a mesma O Espírito Santo Estava tentando Te perguntar Você acha Que está difícil Para você Para e pensa Nessa pergunta Que o Espírito de Deus Está te fazendo Olha a pausa Na mensagem Para e reflete É você E o Espírito Santo O Espírito de Deus Está te perguntando Você acha Que está difícil Para você Você acha Que ele não vai conseguir Você Na sua fraqueza Eu não queria Entrar na parte Da fraqueza Agora É para lá Mas para lá É na noite Aleluia Meu Deus Você tem coragem De olhar Nos olhos De Jesus Aí agora Pela fé Você tem coragem De olhar Nos olhos De Jesus Está vendo Nos olhos De Jesus Aí sobre a sua vida Ou não Vocês estão vendo Aqui meus amigos Vocês estão vendo O olhar de Jesus Está vendo Você está vendo O olhar de Jesus Sim ou não Gente Está percebendo Jesus Se olhando O Espírito Santo Não está Na tua frente O Espírito Santo Está dentro De você Você tem coragem De dizer Para o Espírito Santo Espírito Santo Eu não consigo Você tem coragem De dizer isso para ele Espírito Santo Para mim não dá Tenho coragem De dizer isso aí Porque o Espírito Santo Vem aqui Nessa noite E geram Olha irmãos É o Pai É o Filho É o Espírito Santo Que vem e pega Na mão De cada um de nós E diz Não temas A minha graça A minha graça É suficiente Para a tua vida A minha graça É suficiente Para a tua vida A minha graça É suficiente Para você É através Da minha graça É por causa Da minha graça Que as coisas Aconteceram Estão acontecendo E vão acontecer Na tua vida Eu vou repetir Porque isso aqui Vem quente no céu É por causa Da minha graça Assim diz o Senhor Que as coisas Aconteceram Estão acontecendo E vão acontecer Na tua vida Nessa noite Quem é que pode Receber essa palavra Aqui Eita Jesus Olha irmãos Eu vou dizer para vocês Eu estou vendo A graça de Jesus Correr com uma correnteza De água Aqui nessa noite Eita meu Deus do céu Aleluia Sinta a alegria Da graça Sinta o poder Da graça Sinta a força Da graça Sinta a virtude Da graça Sinta a coragem Da graça Sinta o fervor Da graça Sinta o calor Da graça Sinta nessa noite O ânimo Da graça Sinta a esperança Da graça E receba a vida Da graça Receba a vida Da graça De graça Você precisa De vida Meu irmão Você está precisando De um renovo Na tua vida Você está aqui Nessa noite Você veio aqui Você veio na fonte Jesus te encontrou Mais uma vez Nesse lugar Jesus te trouxe Aqui Então em nome De Jesus Cristo Nessa noite Receba Confie No quarto ponto Aqui Paulo está mostrando Ele está reafirmando Sua integridade E a sua autoridade Como apóstolo Na igreja Ele também mostra Que ele sofre Por Jesus Ele agora Começa a compartilhar Com a igreja As experiências Que ele teve Com Jesus Em uma íntima Comunhão Com ele Ao ponto De gentilha Até ser Arrebatado No terceiro céu Aleluia 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 O versículo 9 Aleluia Esse texto Tão lindo Que nós temos Tomado como base Para a nossa reflexão Aqui nessa noite Nesse texto Aqui nós encontramos Duas verdades Duas grandes lições Que o próprio Jesus afirmou Olha o texto O texto está no canal E está na sua bíblia Agora você que vai decidir Se é melhor lá Para o terão Ou se é melhor Para a sua bíblia Depende do tamanho Da letra Aleluia Mas olha Para o texto Olha bem Para o texto Olha para ele Está aí a revelação Diante dos teus olhos Olha o texto Jesus está afirmando Duas grandes lições Aqui para nós Dentro desse texto Se não veja Dentro do texto Jesus está dizendo o seguinte A minha graça É suficiente Para satisfazer Todas as tuas necessidades Em qualquer área Em qualquer área Da tua vida Eu vou repetir isso aqui Jesus está dizendo A minha graça É suficiente Para satisfazer Todas as tuas necessidades Em qualquer área Da tua vida Eu vou repetir A minha graça Te é suficiente Para satisfazer Todas as tuas necessidades Em qualquer área Da tua vida É por isso que eu vou dizer A minha graça te passa Você não precisa de mais nada A graça te é suficiente Porque a graça Atende plenamente As tuas necessidades emocionais A graça Trata perfeitamente A tua vida emocional A graça Cuida muito bem Da tua vida espiritual A graça Sabe muito bem Cuidar da tua vida material A graça Cuida muito bem Da tua mente A graça Sabe cuidar muito bem Do teu corpo A graça Cuida muito bem Da tua família A graça Cuida muito bem Do teu casamento A graça É suficiente Ela é suficiente Para você Nessa noite Mas Jesus ainda Nos ensina outra coisa Nesse texto Eu vou falar uma coisa Aqui agora Você está aqui Aprendendo de Deus Não saia desse culto E nem vá para a sua casa Dizendo Deus Age na minha vida Não vai fazer isso Pelo amor de Deus Não vai chegar na sua casa E vai orar Hoje de noite E vai dizer Senhor Entra com providência Porque a graça Já está agindo Vai lá Entra no teu quarto Reúne a tua esposa Reúne os teus filhos Vão juntos Para o pé de Jesus E diz Senhor Muito obrigado Porque se não fosse A tua graça Ai, ai, ai Se não fosse A tua graça Tem gente por aí Que se não fosse A graça Já teria tirado A própria vida Ai, meu Deus do céu Ai, se não fosse A graça Já teria desistido Já teria Jogado tudo para o ar Mas quando chega No limite Da sua capacidade humana De suportar A graça está ali Aí é onde entra A segunda grande lição Do texto Que diz bem assim A afirmativa Do texto ali A segunda parte Do texto é A segunda Lição é esta De que Para o homem Reconhecer Quem ele é De fato Escuta bem Escuta bem Isso aqui Gente Escuta bem Isso aqui A segunda Grande lição Do texto É esta Para o homem Reconhecer Quem ele é De fato Deus Deus o leva Aos mais profundos Estágios E limites De sua fraqueza Deus É Deus que leva Deus permite Aquele que Olhou para o povo Na sua grandeza Na sua grandeza Magnitude No seu Maravilhoso Poder Na sua Suprema Sabedoria Na sua Inteligência Indicível Foi ele Que no seu Conselho Eterno Juntamente Com seu Filho E com seu Espírito Disse Pegamos o pó E façamos dele O homem A nossa imagem Vamos fazer eles Um tanto parecido Com a gente Vamos fazer eles Com sentimentos Vamos dar capacidade A eles De pensar Como nós pensamos Também Vamos dar eles A capacidade De sentir Como a gente sente Vamos tratar Com eles De uma forma Com ele De uma forma Diferente Você consegue dizer No seu interior Comigo Deus trata Diferente Você pode dizer Para você mesmo Isso aí Comigo Deus trata Diferente Nesse texto Fantástico Pastor Eduardo O apóstolo Paulo Debaixo De uma Revelação Divina Ele vai dizer Esta grande lição Que Deus Nos pega Deus nos pega Deus tem o controle Não tem o controle Da nossa vida Sim ou não? Então Ele que tem o controle Ele que está por cima Ele que tem Ele que tem Ele que tem A autoridade suprema Ele nos pega E nos leva Aos estágios Aos estágios Mais profundos Estou me sentindo Estou me sentindo Estou me sentindo um pó É esse o limite Alguém aqui Já usou Essa expressão Estou me sentindo um pó Alguém aqui Já usou Estou me sentindo um pó Aí as vezes é por cansaço físico Mas também tem o cansaço emocional Aí tem o cansaço mental Tem o cansaço espiritual Eu estou no pó Então você está você mesmo Eu estou no pó E parece que Deus ainda não Deus ainda parece que Não está bom ainda Eu vou levar ele um pouquinho mais No limite dele Eu vou levar ele ainda mais um pouquinho Para frente no limite dele Vou deixar ele se esgotar Deus nos leva Aos mais profundos estágios e limites Da nossa fraqueza humana Só que tem um porém Nesse texto acontece uma outra situação Aí é onde eu estou É onde olha só que coisa linda Quando Deus pega você E te leva No teu limite Onde você se sente Onde você se sente Onde você se sente No mais profundo da tua alma O que você de fato é Nada É lá Que Deus revela E mostra O tudo que ele é Na tua vida Enquanto você Estiver só no pico do monte Contemplando as belezas da vida Você não vai ver a grandeza de Deus Mas é lá no vale Lá no núcleo do vale Lá onde ninguém te vê Lá onde está escuro Tudo escuro Não tem a luz O sol Não chega lá Talvez não tenha nem circulação direita De ar Lá em pátrio Lá no nas profundezas Mas é lá Onde você se sente Um nada Um ninguém Onde você não vê Ninguém ao teu lado Onde ninguém te valoriza Onde você se sente Desprezível É lá Que Deus mostra O que ele é de fato Na tua vida É lá Onde também O próprio Deus Te mostra O quanto você é forte Não sabia a força que tinha O quanto você tem força E não havia percebido Ainda o tamanho E a grandeza da força Que você tem Você está se sentindo Nada Ninguém E está cheio De uma força divina E às vezes não percebe Porque a fraqueza Fala mais alto Do que a força de Deus Mas é nesse momento Que Deus está te moldando Como diz o salmista Os teus dedos Me formam A tua mão Me molda E Deus vai te capacitando Deus vai te preparando Porque Deus tem coisas novas Para você Mas não vem pensando aqui Que Deus tem coisas novas Na vida material Deus tem bênçãos Na vida material Mas o que Deus quer mesmo É que você veja A grandeza dele Na tua vida O poder dele Que está em ti A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza É no teu limite Que o meu poder Na tua vida Cresce Que o meu poder Na tua vida Alguém É no teu limite Que você se torna melhor É lá Que Deus nos capacita Para enfrentar As mais terríveis Adversidades da vida Presta atenção Eu vou citar Os textos bíblicos Aqui Para nós encerrarmos Tito Capítulo 2 Versículo 11 Diz assim Porque a graça De Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens A graça Trouxe salvação Efésios Capítulo 2 Versículo 8 Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus A graça Te salvou Segundo De Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 16 E o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo E nosso Deus E Pai Que nos amou Em graça Nos deu Uma eterna Consolação E uma boa Esperança Então A graça Te ama Te deu Consolação E te deu Esperança De vida Tito Capítulo 3 Versículo 6 Que abundantemente Ele derramou Sobre nós Por Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Então O título aqui Está sendo usado Por Deus Para dizer Que a graça Está derramada Sobre a tua vida O problema não está No Espírito de Deus Irmãos O problema não está Na palavra O problema está Na gente Olha só Tito Capítulo 3 Versículo 7 Para que Sendo justificados Pela sua graça Sejamos feitos Herdeiros Segundo a esperança Da vida eterna O céu é teu Toma posse Do céu Em nome de Jesus Hebreus Capítulo 4 Versículo 16 Cheguemos Pois Com confiança Ao trono Da graça E a graça Tem trono Também A graça Tem trono Cheguemos Com confiança Ao trono Da graça Para que Possamos Alcançar misericórdia E achar Graça Afim de sermos Ajudados Em tempo Porto Vá Ao trono Da graça Buscar graça E receba Graça De graça Porque a graça Te ama E a graça É a tua Consolação Apocalipse 21 Versículo De Número 6 E disse Está cumprido Eu sou O alvo E o ômega O princípio E o fim A quem Quer que Te vencer De graça Lhe darei Da fonte Da água Da vida Tudo aqui É de graça E para Encerrar A leitura Do texto Bíblico Aqui Segundo Coríntios Capítulo 13 Versículo 13 Vocês lembram A graça A graça De nosso Senhor Jesus Cristo E o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todos Vós Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo E o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todos Vocês Amém Tom Thomas Watson Vai dizer o seguinte Nenhum homem Pode sentir o pecado E se arrepender A não ser pela graça Somente aquele Que é alcançado Pela graça De graça Viverá eternamente Martin Luther King Vai dizer o seguinte Eu não sou Quem eu gostaria De ser Eu não sou Quem eu poderia ser Ainda Eu não sou Quem eu deveria ser Mas graças a Deus Eu não sou mais Quem eu era Por causa Da graça Tem um outro aqui Chamado Fabio Que vai dizer o seguinte A graça Só nos é suficiente Quando entendemos A suficiência Da graça Quando entendemos A suficiência Da graça Aí sim Seremos de fato Os mais ricos Do povo Aleluia Meu Deus E eu encerro Citando Filipenses Capítulo 4 Versículo de número 19 O meu Deus Segundo as suas riquezas Superirá Todas as vossas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Nosso Senhor A graça Te basta Vamos orar Você não precisa De mais nada A graça Te basta Jesus Jesus está cuidando Muito bem De você Que Deus te abençoe Amado irmão Que o céu Se abra Dentro da tua casa Que os céus Visite a tua vida Que os céus Visite a tua família Que os céus Te visite E que você Possa ter Novas experiências Com teu Deus Suporte a aflição Como bom soldado De Jesus Cristo Se está doendo A graça do Senhor Te basta Se está chorando A graça Te basta Está desempregado A graça Te basta Tudo na tua vida A graça Está no controle Que Deus te abençoe Amém Nosso Deus Obrigado Senhor Por esta palavra Senhor Eu não quero te pedir Jesus Continua Abençoe A tua amada igreja Eu sei Que o Senhor Falou conosco Nesta noite Eu sei Que o teu Espírito Santo Visitou Mentes Aqui nesta noite Senhor Eu creio Firmemente Na tua Ação Aqui nesta noite Eu creio Que tu falaste Poderosamente Ao coração Da tua igreja Mostrando Para todos Nós Que a tua Graça Nos basta E que nós Estamos todos Muito bem Amparados Por ti Mediante A tua graça Senhor Continua Fortalecendo A tua igreja Continua Dando alegria Continua dando Coragem A cada um Destes irmãos Irmãs Para que todos Juntos Permaneçamos Firmes Na tua presença Te servindo Te servindo Com integridade Com fé Para que em breve Possamos Nos salvando Salvando E conduzindo Nos segundo As tuas Diretrizes Eu te suplego Senhor E te agradeço Quantos concordam Digam Amém Amém Quem recebe Quem recebe Com fé Diga Amém Deus te abençoe Te guarde Em nome de Jesus